Grande galera, Red o que, mano? Ah, sai daí. Isso foi do time Red, Mike, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Foi. Nossa. Grande galera. Foi pro time Red. Isso aí, hein, gente. Mas vamos... Ai, cai. Faleci. Ah, já voltou aqui. Boa, galera. Olha só, hein. O parkour já começou isso aqui, Mike. Parkour? Olha que grande. Estamos hoje, galera, no Block Wars. Explica, Mike. Me explica, Mike. Me explica, Mike. Ah, isso aqui é a guerra de blocos, né, velho? Ah, já sei. A guerra de blocos, velho. Olha só, tá vendo aquele murão ali, velho? Aquele murão ali, ó. Ó, aquele murão ali, quando der 1 minuto e 30, ele vai baixar e vai aparecer as inimigas, velho. Vai aparecer as inimigas, lá do outro lado. Caraças, velho. E o que a gente tem que ver com esses bloquinhos de... A gente tem que tentar bloquear, né? Bloquear. Eu vou até tentar aqui, ó. Vamos bloquear, velho. Bloqueia aí, velho. A passagem deles. Na verdade, você... Não sei se você viu lá no começo. Olha lá em cima, ó. Tô vendo lá em cima, ó. Os caras fechando lá, lá tá o nosso bloco, que é o nosso bloco vermelho, que seria a bandeira, né? Ah, sim. Aí tem que defender, né, velho? Tem que defender, porque trap block... E não tem o esquema de... Hã? Não tem o esquema de fazer ferramentas, não? Espadinha, PVP, não? Tem, mas calma. A hora que começar, ele vai... Ah, eu tô colocando a carroça, né? Ah, isso aqui. É a carroça, né, velho? Ó, o que você tá achando do meu muro, Mike? Tá assim... Ah, velho, teu muro tá bem bonito, vermelho assim, né, velho? De tijolo. Na verdade, isso aqui é argila, né? Ah, é argila. É argila, né, mas tijolo é feito de vaso. Ah, mas a minha argila não é feita de tijolo, só... Acabou. Ai, ai. Ih, tem outro lá, ó. Vamos lá. Eu não entendi porque eu tô fazendo isso, né, gente? Mas de boa, assim... Você já vai entender, velho. Você já vai entender. É um empregado, assim, que não precisa entender de nada, né? Tipo... Ai, meu Deus do céu. Bloquei, bloquei. E esse trap block, velho? Que isso? Eu também não entendi. Eu vou colocar aqui, velho. Coloquei o trap block, Mike. Ih! Tá aí, viu, velho? Aí, ó. Cadê a parada de diamante que eu tinha, gente? Cadê? Não tem agora. Agora a gente tá com o kit de guerreiro, né, velho? Dá pra você ir no kit select e escolher, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, aqui? Aqui no nariga, aqui, velho? Nariga? Fala, nariga. Grande nariga. Pode ver que tem várias classes pra você escolher, velho. Kit guerreiro, arqueiro, runner. Minerador, tanque. Pô, gostei do kit guerreiro. E não dá pra pegar... Não dá pra melhorar minhas ferramentas? Aí não dá, né, velho? Aí não sei, né? Aí não sei, né? Poxa. Beleza, então, velho. Vamos pra guerra, né? Alon, fica esperto aqui. Ó, tem um cara aqui, velho. Vem, Alon. Onde, onde, onde? Ah! Pega, velho, pega. Toma vacilo. Nossa, eu vou matar ele, velho. Nossa. Nossa, tomou dano. Ele tomou muito dano, velho. Nossa, olha isso, velho. Mas é muito, velho. É muito. Pega na flechinha, velho. Ó, mais um aqui, velho. Pega, velho. Nossa, uou. Aqui, ó. Esse é o Vasco. Boa. O cara morreu? Falice. Vamos lá, Alon. Já que a gente tá em dupla... Cadê você, o Vasco? Vem. Vem aqui, velho. Vamos tentar... Pegaram a bandeira, velho. Pegaram. Ah, é o azulzinho ali. Eu tô vendo ele, tô vendo ele. Não, não, não. É o azulzinho. Calma. Ai, pulei. Ai, caí, caralho. Não, era muito... Ah, era longe, velho. Ele tá batendo geral, velho. Como assim? Por que a galera tá correndo dele? Vai ver. Ele tá fortão, né, velho? Da nada. Vai ver. Ele tá fortão. Vem aqui, ó. Vacilo. Olha lá. Ele tá super forte, Mike. Me ajuda, velho. Ó, Alon, você tá ligado, né, no esquema de bater agora, né, velho? Ai. Não, não tô ligado, velho. Ai, caraca. Morri. Ah, nove segundos pra respawnar, gente. Sério? Ah, tem... Tem o tempo, né, velho? Tem o tempo de delay, né? Só que agora tem que atrasar o... Delay. Ô, mano, o cara tá levando geral. Como assim, ô, Berguê? Me ajuda aí, Berguê. Eu vou surrar esse cara, velho. Ele tá... O que é isso, velho? Por que a galera tá se entregando assim? Como é que... Como assim se entregando, velho? Eu tô vindo aqui pra... Ele tá matando geral, velho. E todo mundo tá aceitando só, velho. Ninguém... Ah, não pode aceitar, né, velho? Os caras fecharam legal aqui, hein? Ninguém quer surrar ele, velho. Olha lá, outro vindo, velho. Eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando. Não sei o que... Não passa, Mike. Surra, velho. Isso. Surra. Volta aqui, maluco. Nossa senhora. Quebra tudo, deixa absolutamente nada, né, gente? Quebra, 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 quebra. Boa. É aqui? É aqui? Não. O cara vai entrar lá. Ô, Jesus, tem dois na nossa base, velho. Só eu que tô cuidando, é sério? É sério isso? Vai. Tem dois na base, Mike. Boa, peguei a bandeira, velho. Peguei a bandeira, velho. Corre, Berg. Corre, Berg. Ai, cara. Meu Deus, dois contra um. Me ajuda, time. Me ajuda. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Tem dois pegando a nossa bandeira, velho. Ah, os caras não me ajudam, velho. Vem me ajudar, velho. Ah, eu tô morto. Nossa, consegui pular, consegui pular. Me ajuda. Me ajuda. Ah, os caras não me ajudam, velho. Oi, vem. Me ajuda, time. Eu tô chegando. Eu vou chegar. Me ajuda. Vai, velho. Você tá vindo pela direita ou pela esquerda? Sua. Ai, eu tô indo pelo meio. Ah, velho. Pô, time mula, mano. Ah, é o tal do vacilo, hein. Ah, eu caí aqui no meio, ó. Cadê a bandeira? Olha lá, velho. Pegaram a nossa... Ah, eu falei. Ah, ele tá aqui, velho. Vem, vem, vem. Tem dois, velho. Calma, calma. Eu tô respawnando, velho. Nossa, eu tô surrando ele. Tô surrando ele. Tô surrando. O certo... O certo era o... Pega, gente. O cara pra pegar a bandeira tinha que ser o runner, que é o mais rápido. Eu tô vindo de... Ah, eu me joguei, velho. Ferrou muito, Mike. Ferrou. Não, calma, velho. Os caras pegaram a nossa bandeira, Mike. E agora? Pegaram? Mas o cara... Nós estamos com a deles também, velho. Estamos? Estamos. Olha, eu sou o corredor agora, velho. E realmente eu corro mais. Olha só, hein. Boa. Vem, cara. Onde que tá a bandeira deles, velho? Ah, eu não sei, né? Ó, tá 0x0 ainda, Capture, velho. Ó, a bandeira azul aqui. Uh! Azul é nossa, velho. Azul é nosso. E o cara tá levando, hein, velho. A gente vai ganhar daí? Como assim levando? Tá trazendo a bandeira azul aqui. Trouxe. Oxi. Agora ele tá furando aqui a parada. Mas o cara que tá com a bandeira azul ou vermelho? Vermelho? É o nosso carinha com a bandeira azul. Não, velho. Mas o vermelho é deles, velho. Você tá louco? Mas sim. Não é só no time vermelho, velho. Não. Eu tô no time azul, velho. Ah, o Mike é inimigo, gente. Não, é que... Eu vou explicar, ó. Eu vou explicar. Não, 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 velho. Não, você traiu, velho. Eles balanceiam automaticamente, ó. Eles fazem o autobalance, velho. Autobalance. Matei, matei. Ah, então. Você tá explicado, velho. Sim. Eu tinha entrado. Eu tinha entrado no time vermelho, velho. Tanto que a gente tava correndo lado a lado, não lembra, velho? Lembro, lembro. Então, só que esse autobalance aí é vacilo. Autobalance, assim, ele separa os amigos, né, velho? É, na verdade, a gente tinha entrado numa party, né, velho? Uma party. E uma festa? Uma festa, né, velho? Olha só a loucura, velho. Olha os caras... Eita! Olha os caras levando, velho. Ah, velho, esse kit runner aqui, ele é muito ruim, né, velho? Não gostou, né? Não, ele é bom, mas a picareta é muito ruim. Aixi. A picareta? Mas todas as... Acho que todas as picareta é assim. Só a do... As de madeira. Ou do builder. Do builder que muda. Hum. Ou o que constrói, né? Nossa, o cara tá rápido, hein, velho? Sim. Como que pega a bandeira? Tem que ficar quebrando a lã. É uma lã. Se você ver outra coisa, quer dizer que a bandeira foi tomada já, velho. Peguei a bandeira. Ai, cara. Corre, mano, corre, corre. Pegou a bandeira. Eu sou o corredor. Não, não, Mike. Você deu a dica pro cara errado, velho. Só te digo isso, hein. E digo mais. Nossa, ele fica pesado com a bandeira, velho? Fica, fica. Miserável. Uh! Bora, moço. Bora, moço. Sai daqui. Ah, velho. É carapelão, né, gente? Ai, caraca. Pegaram a nossa bandeira. Tão a um, velho. Tão a um. Falta um pouquinho pra acabar, hein? Ai, ai. Nossa, o cara tá me surrando, velho. Sai, sai. Ai, ai, ai. Surra esse vacilo. Surra. Pega o Creeper. Como assim o Creeper, velho? O cara é um Creeper. Ah, velho. Ele corre mais que eu, velho. Jumper ninja. Pô, esse time mula não ajuda também, Mike. Pois é, velho. É o que eu falei aquela hora. A hora que eu tava no teu time ainda, o time foi uma mula. Eu não quis me ajudar, velho. Aí eu fiquei bolado, tá ligado? Vamos lá, quem não sou o corredor. Uou! Flag dropped. O cara caiu. Opa. GG, GG, velho. Viu uma coisa? Boa. Nossa. Um a um, um a um. Um a um vai pro tempo extra, hein, velho. O cara pegou a bandeira azul, hein? Tempo extra. O que é isso? Overtime. Outras estruturas? Ah, bom. Como assim, velho? Você tá bem louco? Duas estruturas sumiram, velho. Não, Alan. Ai, você sai daqui. Você é inimigo agora ou vacilo? Ah, eu sou o corredor, velho. Você nunca me pegará, velho. Ah, é? Toma, flechada. Ih, errei. Nossa, o cara é muito mais rápido mesmo, velho. Tá louco? Ele é muito mais rápido. Olha a bandeira lá, velho. Ah, dois a um pro time. Nossa, o time de vocês ganhou. Ah, mas nós tava em minoria, velho. Ah, eu já ia pegar mais uma vez, hein? Coloco. Coloco. Coloco? É, digamos que esse time do Mike é bem pra quem, assim, né, gente? Ah, sai fora. No começo eu ajudei você, eu vacilo. O que que você tá aí agachado? Ó, só que é o seguinte, né? Tchau pra galera. Esse modo tinha que dar um jeito da gente jogar em party, né, velho? Se não ficar mudando assim, é tenso. Sim, é verdade, velho. Pô, você começa jogando com os parços, assim, né? Daí, de repente, tá no outro time e vira inimigo, velho. É tenso mesmo, velho. Não gostei disso não, hein? Não gostou? Mas de boa. De boa. Então, Senegal, espero que tenham gostado. Valeu, Ano? Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. Falou. Falou, gente.